e muito bem pessoal então seguinte vamos ver aqui como é que tá ficando eu já rodei ele aqui no celular tá já rodei ele aqui se tu pegar aqui eu vou pegar aqui o como é que ficaria então aqui no Android no meu aqui é mais ou menos 4 aqui aqui ó vejo que ele ficou desta forma certo se nós abrirmos aqui se nós abrirmos aqui o nosso camarada aqui eu acabei de instalar ele aqui no celular certo olha só eu vejo que tá exatamente como como tá lá porque o meu aqui é o tamanho dele é o 4 certo então beleza então vejo que tá bem ok então por isso da importância pessoal de você testar nos aparelhos reais também né e tudo mais de qualquer forma aqui a gente pode aumentar eles aqui deixa eu fechar aqui que nem essa descrição tá 150 até eu vou olhar aqui como é que ficou eu tô olhando aqui tá no celular eu vejo que a descrição e ficou beleza tá ok é podemos aumentar um pouquinho aí para 180 e mais ou menos certo certo a categoria que está 64 vou botar aqui um certo 85 aqui para poder todos lá bem certinho aqui e esse cara aqui também tem um tá aqui um tá com 85 mais ou menos beleza acredito que agora eu vou pegar aqui ó vejo que aqui agora já já melhorou é consideravelmente tá certo claro tu pode ainda fazer ajuste fino para cada um dos aparelhos tá pessoal aqui 200 aqui vamos salvar esse cara aqui vamos olhar aqui vamos olhar aqui como tá na minha telinha deixa eu voltar aqui ó então tá aqui é minha meu aplicativo tá vamos clicar aqui aquela que aqui é não atualizei tá no celular ele tá a versão antiga ali em que eu não atualizei mas o que eu quero fazer aqui agora pessoal o que que nós queremos fazer é quando vejo que então a princípio tá tudo funcionando né eu clique só claro meu pai os outros não mas eu eu clico no desktop aqui ele tá funcionando certo ele tá me trazendo todos os desktops só que na categoria delphi não é isso que eu quero quero que traga somente os desktops ok então agora aqui entra uma coisa extremamente legal e que é o seguinte nós queremos que ele faça ele vem aqui certo executa esse cara aqui e aqui vejo que nós nós precisamos passar dois parâmetros para ele certo que é o tipo e que é a categoria ok é isso que eu preciso passar então quando esse cara aqui for chamado certo aqui no aqui quando quando ele for chamado então a gente vai voltar aqui no evento no form show dele pegamos o formulário aqui vamos em eventos aqui no on show dele o show dele aqui o que que nós vamos dizer pra ele então a gente vai vai dizer pra gente vai passar algumas informações nós vamos pegar o meu client módulo aqui client módulo aqui aqui ele ó vamos esperar ele carregar aqui a gente vai pegar esse nosso client módulo aqui e a gente vai passar vai chamar aquele método esse cara aqui client módulo client módulo e eu tinha um caso a gente vai pegar de dentro dele o próprio client módulo certo aliás o client data set aliás deixa eu ver aqui e na verdade eu queria chamar o o deixa eu ver se ele já tá ligado aqui já tá ligado né client módulo yunt1 não seria deixa eu ver aqui client módulo é na verdade é na verdade o que eu quero que é o client módulo 1 eu tinha chamado client módulo 1 pronto agora sim ó client data set estão vendo aqui a primeira coisa que eu vou fazer eu vou fechar esse camarada aqui esse cara aqui certo é esse cara aqui esse cara aqui tá conectando com esse cara aqui esse cara aqui por sua vez tá conectando então com esse cara que tá conectando esse cara que tá conectando com o servidor e o remoto vejo que é ele e ele tá pegando lá o data set data set provider cursos neri certo então é isso aqui então o que que nós vamos ter que fazer aqui nós vamos ter que ele tá conectando com o servidor vamos abrir já vamos já vamos abrir aqui pra me garantir que eu não esqueça então aqui nós vamos ter que chamar pessoal ó agora que entra a parte interessante client é no nosso client módulo 1 certo ponto aí nós temos aqui o server métodos client certo o que que ele tá fazendo aqui isso aqui ele tá chamando o server métodos que tá lá no servidor pessoal olha só e olha só o que foi que ele me trouxe aqui ó aqui ó lista cursos lista lista cursos neri e lista cursos neri 1 opa perdão se você está de boca aberta ah olha só isso aqui ele tá indo lá na amazon e pegando esses métodos que tem aqui se tu tá de boca aberta com isso aqui gostaria de saber mais vá lá e assista as minhas jovens lá do data snap onde isso aqui foi esmiuçado tá ok pessoal e aqui eu preciso preciso passar os parâmetros para ele certo como que eu vou passar os parâmetros para ele pessoal como assim como que eu vou passar esses parâmetros ele ele precisa de dois parâmetros aqui certo são dois parâmetros que ele que ele necessita olha lá vindo aqui dando o controle de espaço aparece lá também não o tipo e a categoria tá ok é isso aqui que eu preciso passar para ele o tipo e a categoria então como que nós vamos fazer isso da seguinte forma aqui no principal e quando a gente chamar esse cara aqui a gente vai passar dois parâmetros e que vão ser tipo e categoria então vamos criar duas variáveis públicas aqui ó certo que vai ser então tipo vai ser uma string certo e também a categoria vai ser uma string também categoria também vai ser ok feito isso pessoal o que que nós vamos fazer lá embaixo quando a gente chamar qualquer um deles a gente vai passar a gente vai passar vai dizer o que que é o tipo e que é o categoria então aqui com o tipo e a categoria quando eu clicar nesse cara aqui, aqui dentro, pode ser aqui mesmo, certo? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou botar aqui, em que eu vou dizer então que o tipo, certo? No caso, o que que vem a ser o tipo, afinal de contas, vão ver, eu já não lembro mais o que que é, então vamos ver, o que que é o tipo. Vamos lá meu camarada, aqui, bom, aqui eu tinha reiniciado a máquina, bom, você vê que a conexão está feita tudo com servidor, tipo lá pessoal seria desktop, mobile, web, então tipo, deixa eu ver o que que é o primeiro aqui, é desktop, então o tipo aqui, a gente simplesmente vai dizer que é desktop, desktop, ok? E a categoria, então a categoria a gente vai botar, como agora eu não estou preocupado com categoria, é só o tipo, então eu boto esse cara aqui, certo? Beleza. Fiz isso pessoal, não faço mais absolutamente nada aqui dentro dele, e agora como é que eu faço pra mim, pra referenciar esse cara aqui, como é que eu vou dizer pra ele, então o tipo que é, então, aqui no meu cursos, quando eu chamar aqui, a gente vai, a gente vai chamar aqui o file using, o meu form client, que na verdade é esse cara aqui, né, é o pai aqui, na verdade eu devia ter dado o nome de form principal, né, tudo bem. Então aqui, a gente vai dizer, a gente vai chamar o meu nome do meu form client, client significaria, na verdade deu o nome, deu o nome de form principal, né, o formulário chama-se form principal dentro do form client, tá, que é o nome da unit, então, ele aqui vai aparecer aqui, aquelas questões lá, ó, tá vendo aqui, ó, o tipo e a categoria, então, form principal, ponto, a categoria, certo, dessa forma aqui, eu tô executando esse método lá no servidor, e já tô passando pra ele, os parâmetros, que no caso aqui serão tipo e categoria, beleza, é isso aí, agora é só a gente fazer a mesma coisa pra todos os outros aí, depois a gente já pode estar testando, tá ok? Beleza, então, um abraço, até mais e tchau!